Meus iguais, os últimos episódios de Crise dos Anifes das Terras, que vai ao ar no dia 14 de janeiro, ganhou um trailer novo. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente reagir e comentar a esse trailer dos dois últimos episódios de Crise das Anifes das Terras, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há quase 5 anos que eu trago vídeos de review dos episódios das séries que eu acompanho. Vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trilhas e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que é para vocês se reviverem toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Bom, meus iguais, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês aqui que eu vou deixar um link na descrição do vídeo com esse trailer aqui legendado para vocês conferirem quantas vezes vocês quiserem, tá? Depois vocês conferem aqui no card que eu vou deixar aqui com os três primeiros episódios, review dos três primeiros episódios de Cris nas Infinitas Terras. Já tem aqui no canal, depois vocês dão uma conferida aí para vocês terem uma ideia do que nos espera aí nesses dois episódios finais. Mas, não vamos ficar aqui falando muito, enchendo linguiça à toa não, vamos logo partir para a reação e comentários a esse trailer dos dois últimos episódios de Cris nas Infinitas Terras. O nome do promo, inclusive, é Recuperar os Mundos. Então, sem mais delongas, play! o nome do promo, inclusive, é Recuperar os Mundos. Ah! Eee? É! 14 de janeiro que vai sair os dois últimos episódios, né? Que vai ser um episódio de Arrow e um de Legends of Tomorrow. Então vai vir logo em sequência, logo. Não sei qual vai ser o primeiro, né? Eu acredito que talvez o Arrow seja o último episódio, né? Porque a gente sabe que ele é o pai de todas essas séries aí, né? Então, pô, tem que terminar com ele mesmo. Mas, a gente vê ali uma cena onde a Supergirl tá dizendo que saíram dali, né? Que é do Grand Point, onde eles terminaram lá o terceiro episódio de Crise das Infinitas Terras, né? E agora eles vão arrumar um jeito de trazer todo mundo de volta. Eu não sei se vai realmente acabar com essa ideia ainda de usar o livro do Destino pra poder reconstruir de novo todo o universo. Não sei se eu não vou realmente conseguir isso, né? Só quando vim aí os dois últimos episódios pra gente saber o que realmente se trata. E também a gente tem uma cena com o Oliver falando que se preparou a vida toda para essa luta. E aí tem um framezinho onde aparece ele encarando o Antimonitor. Provavelmente já como Spectro, né? Porque a gente viu aí no terceiro episódio que ele se tornou o Spectro. E o Spectro é muito importante em Crise das Infinitas Terras, cara. De repente vai ser até ele que vai realmente refazer o universo de novo. Mano, tá sinistro, tá sinistro. Realmente agora temos que aguardar. Estamos aí, o que? Hoje é dia 28 que eu estou gravando esse vídeo. 28 de dezembro. Então temos mais 3 com 14, 17. 17 dias pra poder conferirmos o final dessa Crise das Infinitas Terras, né? E eu acho que vai ser demais. Vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Já estou ansioso pra poder conferir quando estrear esses dois últimos episódios. Mas então, meus iguais, agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram a esse trailer de Crise das Infinitas Terras dos dois últimos episódios? Se vocês assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião. Dizendo aí o que vocês acharam desse teaserzinho. Teaserzinho, né? Pequenininho. O que vocês mais gostaram? Ou até se tiver algo aí que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixem de comentar. Porque como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia. Siga nossa fanpage Nerd se quiser, pra poder trocar nossa ideia diariamente. A fanpage é a próxima entrada do canal. E ali você tem acesso a uma opção do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nessas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente nas redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like. Vocês estão aqui, ó. No meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Apresente o Nerd se quiser pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas séries de heróis aí que a gente gosta tanto. Principalmente as séries do Arrowverse. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Vou tentando fazer o canal crescer e eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá. Dá essa força aí. E pra encerrar, eu sou um nerd do século 20. Feliz da vida, no século 21. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.